Música Deus, aqui estamos nós A Ti levantamos nossas mãos Para dar todo louvor e toda adoração Entregar em Teu altar os nossos corações Deus, aqui estamos nós A Ti levantamos nossas mãos Prontos para Te ouvir e para obedecer E deixar cumprir em nós o Teu querer E deixar cumprir em nós o Teu querer Deus, aqui estamos nós A Ti levantamos nossas mãos Para dar todo louvor e toda adoração Entregar em Teu altar os nossos corações Deus, aqui estamos nós A Ti levantamos nossas mãos Prontos para Te ouvir e para obedecer E deixar cumprir em nós o Teu querer 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 E deixar cumprir em nós o Teu querer